Salve galera, mais uma sequência aí, meio bacana, tanto iniciante que a turma de vela pode estar fazendo Uma combinação de golpes que eu estou finalizando no floreio Vou iniciar na meia lua, para essa meia lua lá atrás Dessa base eu vou entrar com o chapéu de couro, parando a perna que eu chutei do chapéu de couro ali na frente Um pouco na frente e vou dar um passo com a segunda perna Tá, então a sequência é isso daí, meia lua, chapéu de couro A perna que eu bati o chapéu de couro eu paro um pouco lá na frente, dou um passo com a segunda perna E entro no macaco em pé Aí depois que você entendeu galera, faça um dos dois lados, tá? Depois que você entendeu, faça um movimento, uma sequência rápida Para dar aquele efeito bem bacana aí nessa sequência, beleza? É isso aí galera, se você gostou deixa aquele like aí no vídeo Se inscreve no canal aí embaixo se você não for inscrito para acompanhar os tutoriais Valeu e até a próxima Valeu e até a próxima